Vamos para o caso da reportagem produzida pela nossa equipe lá em Itajaí, Navegantes. São três meses já do desaparecimento do pescador Jossildo Vieira. Ele que era de navegantes, a família continua morando lá e sem respostas. E depois da confirmação que teria ocorrido uma briga a bordo, o caso é tratado com desaparecimento ou suposto homicídio. Porque ninguém sabe onde está o Jossildo. Será que ele ainda está vivo? Caiu no mar? Foi jogado no mar? São as perguntas que ficam e as respostas é o que a família quer saber. Veja a reportagem. Eu tenho esperança do nosso pai voltar. O olhar de quem não sabe onde procurar. A ansiedade daquela que nem imagino o que fazer. Nós não temos vivido. A dor é grande. Nós não vivemos, nós choramos, nós não conseguimos comer, nós não conseguimos dormir. Nós não temos mais vida. Tiraram nossas vidas. Um barco, seis tripulantes, uma pessoa desaparecida, histórias desencontradas. Onde está Jossildo Vieira, de 53 anos? O que aconteceu com um homem que é pescador há quatro décadas? O barco em que trabalhava saiu do trapiche do Araçá, em Porto Belo, no litoral norte, no início da tarde do sábado, 17 de abril deste ano. O destino seria navegantes. Nesse mesmo dia, Jossildo deixa de fazer contato com os familiares. São quase 20 anos de união e Jossildo nunca deixou de falar com a esposa e os demais familiares. Três meses, três meses sem nenhuma resposta. Muitas dúvidas. Hoje, você tem alguma certeza do que pode ter acontecido? A minha certeza é que hoje, eu não acredito mais que meu marido esteja vivo. Que alguém fez sim alguma coisa com meu marido. Que ele não está mais vivo. Meu marido não ia ficar esse tempo todo longe da gente, sem resposta. Sem falar comigo, sem falar com os filhos. Alguma coisa aconteceu com meu marido. O pescador iria desembarcar e seguir para casa. Navegante seria a última parada do barco pesqueiro. Antes disso, aconteceu uma briga entre dois tripulantes. A princípio, Jossildo não estaria envolvido. A polícia civil investiga se essa briga tem relação com o desaparecimento. E também com o vestígio de material genético que foi encontrado na embarcação. A polícia civil de Porto Belo ainda não concluiu o inquérito do caso, que é um mistério. Quando um boletim de ocorrência foi feito, em um primeiro momento, a linha de investigação era de desaparecimento de pessoa. Já que ele teria caído no mar acidentalmente. Agora, a história ganha um novo capítulo. Na verdade, a linha de investigação está sendo desaparecimento ou suposto homicídio. Nós estamos trabalhando com essas duas linhas de investigação. Se fosse um simples desaparecimento, que tivéssemos indícios de que foi só um desaparecimento, não teria sido feita tanta diligência quanto está sendo feita em razão de justamente tratarmos de duas linhas. Começou com o desaparecimento, mas em razão das provas angariadas, podemos estar diante de um homicídio. Por isso, estão sendo feitas todas as diligências possíveis até a conclusão se foi desaparecimento ou se foi um homicídio. Mais de 12 pessoas, entre testemunhas e familiares, foram ouvidas. O inquérito policial, em mais de 150 páginas, tenta traçar a linha do tempo dos fatos com os depoimentos dos pescadores. O que apurou-se é que eles fizeram uso de bebida, alguns tripulantes também, parece que o Jossil teria bebida muito pouco, não teria bebido muito, mas que eles fizeram uso de, eles chamam de jararaca, que é uma bebida que eles fazem com álcool de cozinha, leite condensado e um suco em pó, e que alguns tripulantes teriam bebido e também teriam feito uso de droga. Então, que esses dois tripulantes que estavam envolvidos na briga estariam bem alterados em razão da bebida e do uso da droga, no presente caso, cocaína. Na época dos fatos, o Corpo de Bombeiros, com apoio da Capitania dos Portos, iniciou as buscas por Jossildo em alto mar, mas o mau tempo prejudicou a continuidade da procura, que é feita alinhada com as investigações. A gente levanta todos os dados da embarcação, os dados da pessoa, no caso, que roupa ela estava vestindo, nome, idade, e a partir daí a gente começa a fazer cálculos de deriva de corrente, temperatura da água, questão meteorológica, e em cima desse planejamento todo a gente aciona uma equipe aqui da delegacia e a partir daí a gente começa as buscas com a equipe. Enquanto as buscas não retornam, um inquérito da delegacia da Capitania dos Portos segue aberto e a família espera mais uma resposta. O pescador teria levado uma quantia em dinheiro na viagem. O dono do barco, segundo a companheira de Jossildo, prometeu complementar o valor com uma ajuda financeira, para a compra de um carro. Quando os familiares foram pegar os pertences do homem, nem todo o dinheiro foi encontrado. O que aconteceu com o dinheiro? Não falou nada sobre o dinheiro, nada. Esse dinheiro, gente, o meu marido tinha um carro e ele vendeu esse carro. E ele levou esse dinheiro porque ele queria, quando ele chegasse em terra, ele ia fazer conta e ia sair do barco. E ele ia interar com o dinheiro dele e ia pedir para o dono do barco dar uma entrada no carro novamente para ele. Eu ainda pedi, não leva, não leva. Não, Diego, eu vou levar porque eu vou conversar com ele e ele vai dar entrada no carro para mim. O dono do barco não quis gravar entrevista. Diz que já falou tudo o que sabia a polícia e que aguarda as investigações. Alô? Alô, Jair? Oi. Oi, Jair. É o Paulo, repórter da Repórter, tudo certo? Opa, tudo certo. Jair, eu sei que você não quis dar entrevista presencialmente, né? Eu estou gravando esta conversa que a gente está tendo. Alô? Oi, Jair. Paulo, de novo, tudo certo? Opa, tudo. Jair, é o seguinte, eu estou gravando essa ligação, essa conversa que a gente está tendo. Mas eu estou entrando em contato novamente só para saber se você deseja falar a respeito do que você sabe que aconteceu no barco a respeito do desaparecimento do pescador Jossildo. Não, no momento eu não tenho nada para falar. Entendi. Naquele dia... Isso aí já foi um acontecido, já que agora cabe a justiça e a questão de outras situações para resolver. Não. Entendi. Os tripulantes chegaram a falar alguma coisa para você a respeito do que tinha acontecido ou não? Jair? A polícia civil diz que desconhece que Jossildo estava com dinheiro a bordo. Todos os tripulantes da embarcação já não trabalham juntos. As investigações podem ser finalizadas em menos de um mês, mas isso vai depender do que uma nova perícia no barco pode apontar. E aí E aí E aí E aí E aí